E os ministros da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e o da Saúde, Marcelo Castro, se reuniram na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Eles trataram das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Participaram do encontro representantes do grupo responsável por monitorar o controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, chikungunya e zika. Sete ministérios fazem parte das ações, que contam com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A sala de coordenação fica em Brasília, mas salas desse tipo serão instaladas por todo o país. No momento, a nossa estratégia é combater o mosquito para evitar a transmissão da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Alguns estados já montaram as suas salas, outros estão montando as salas ainda essa semana e na próxima semana, e nós queremos ter, até o final desse mês de dezembro, que todos os estados da federação já tenham essas salas. Durante a reunião, foi discutida a necessidade de intensificar as ações de prevenção em estados e municípios. O reconhecimento precoce de novas áreas de transmissão e a atuação coordenada em três níveis de governo vão minimizar o impacto das doenças. Até o final do mês de janeiro, nós queremos cobrir todos os domicílios, sejam eles residências, sejam eles comércios, seja eles prédios públicos, seja ele o que for, mas que a gente possa fazer essa abordagem em todos esses locais. E ainda de acordo com o ministro Gilberto Locke, será enviada uma consulta à Advocacia-Geral da União para definir quais penalidades podem ser aplicadas aos donos de imóveis que impedirem a inspeção em seus domicílios. Obrigado. Obrigado.